Novo coronavírus, o Ministério da Saúde investiga um possível caso da doença em São Paulo. Vamos então conversar com a nossa repórter Luciana Colares de Holanda, que tem outras informações pra gente. Olá, Luciana, bom dia pra você. É isso mesmo, Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O teste realizado em um homem de 61 anos de idade deu positivo para o coronavírus. O paciente retornou ao Brasil na última sexta-feira, vindo do norte da Itália, região que é considerada foco do surto do coronavírus na Europa. Ele foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Essas informações são do Ministério da Saúde, que recebeu a notícia ontem à tarde e imediatamente providenciou a contraprova. E também convocou uma reunião pra agora de manhã aqui no Ministério. Pelas redes sociais, o Ministério da Saúde já avisou a população e lembrou que todas as medidas preventivas estão sendo tomadas de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O laudo final será divulgado assim que sair o resultado da investigação laboratorial. Eu continuo aqui no Ministério, Carla, e vou acompanhar essas informações pra trazer pra vocês mais tarde. Voltamos ao estúdio. Combinado, Luciana. Muito obrigada.